Após a realização das sessões preparatórias para escolha do presidente e dos integrantes da mesa na tarde de ontem, os deputados se reuniram nesta manhã para a sessão de abertura do terceiro ano legislativo da 18ª Legislatura. A sessão contou com a presença do governador Raimundo Colombo, que fez a leitura da tradicional mensagem anual. Vamos ao vivo agora com a repórter Ariane Dorigati, que tem mais detalhes. Boa tarde, Ariane. Essa solenidade, então, foi bastante prestigiada aqui no parlamento. É verdade, Gutierrez. Além do governador Raimundo Colombo, autoridades, representantes do Poder Judiciário e até secretários de Estado lotaram o Palácio Barriga Verde nesta manhã. A sessão especial desta quinta-feira marcou o início do ano legislativo para os deputados. Conduzida pelo presidente Silvio Drevec, do PP, participaram da cerimônia, além do governador Raimundo Colombo, do vice-governador Eduardo Pinho Moreira, representantes do Poder Judiciário, secretários do Estado e outras autoridades. O vice-presidente da Casa, deputado Aldo Schneider, do PMDB, destacou que na próxima terça-feira, dia 7, as sessões ordinárias serão retomadas e a prioridade do parlamento em 2017 é a diminuição da estrutura do Estado. Nós já definimos, na condição de vice-presidente, juntamente com o presidente e deputado Silvio, de que a prioridade, a partir da próxima terça-feira, é a tramitação de todos os projetos, tanto de ordem governamental, principalmente projetos que extinguem órgãos, que diminuem a estrutura do Estado. Esse vão ser a prioridade no que tange a análise nas comissões e também a aprovação do plenário. E, logicamente, de que nós, como até o presente momento, a Assembleia Legislativa sempre deu resposta à sociedade nos projetos de interesse do governo, principalmente naqueles que diminuem o tamanho do Estado. As comissões permanentes da Casa retomam suas atividades após seus membros serem indicados pelas bancadas partidárias no decorrer do mês de fevereiro. O presidente Silvio Drevec, do PP, destacou que não deve haver mudanças significativas no colegiado, nas principais comissões da Casa. As alterações, eu quero crer que não serão muitas, na Comissão de Justiça, quem vai prejudicar é o PSDB, não temos ainda confirmado quem será o presidente. E, na Comissão de Finanças, continua com o PSDB, portanto, é uma questão de eles indicarem os nomes. E as demais comissões, algumas pequenas alterações, mas, de um modo geral, o mesmo desenho que nós tínhamos nos dois primeiros anos, praticamente vai permanecer. O governador Raimundo Colombo esteve esta manhã aqui na Assembleia Legislativa para proferir a sua mensagem anual ao Parlamento. A repórter Denise Félix acompanhou o governador e tem os detalhes. Raimundo Colombo chegou à Assembleia Legislativa e foi recebido pelos deputados. O presidente recém-eleito pelo Parlamento, Silvio Drevec, do PP, foi pessoalmente receber o governador. Ao falar a mensagem anual, logo no início, 2016 já foi lembrado como um ano de momentos difíceis para Santa Catarina. A arrecadação abaixo da inflação fez com que a economia tivesse períodos de fragilidade e outros caminhos tiveram que ser seguidos. Nós conseguimos melhorar a nossa situação fiscal. A previsão do déficit era 1,7 bilhões, o que de fato se realizou. Nós arrecadamos 1 bilhão e 700 milhões a menor. Como é que faz para manter o equilíbrio? Aí também, e quero aqui cumprimentar, reconhecer, destacar o trabalho da nossa equipe, todo mundo também cortou despesa, diminuiu gastos, apertou o cinto e nós conseguimos fechar o ano com todos os órgãos zerados, menos a saúde, que houve uma explosão de demanda da sociedade, seja por decisões judiciais, seja por aumento de consumo, seja também por falta da contrapartida do governo federal, de tal forma que nós conseguimos fechar o ano numa situação privilegiada. Na mensagem anual, o governador fez um balanço do ano passado. Um grande esforço foi feito ao longo de 2016, mas foi recompensado, já que Santa Catarina conseguiu honrar os compromissos. Graças a Deus, Santa Catarina conseguiu terminar o ano equilibrado, e o desafio continua em 2017. Agora a gente tem que olhar também pelo lado da sociedade, ser um estimulador do crescimento, da geração de empregos, por isso não aumentar impostos, incentivar toda a ação que gere o dinamismo econômico. E por outro lado, as pessoas precisam mais do Estado nas questões de área social, saúde, educação, segurança pública, então a gente tem que reforçar a nossa atuação para proteger as pessoas. O governador também lembrou aos deputados e autoridades presentes as mudanças no modelo catarinense de previdência, assunto que foi abordado durante a entrevista. As reformas mais fortes foram feitas, principalmente a da previdência, que foi uma reforma difícil e que o Brasil está tentando fazer a nível nacional, nós já conseguimos fazer aqui, já estamos tendo os benefícios daquela decisão. Então, esse ano não tende a ser um ano de roteiras polêmicas, mas claro, a gente nunca sabe porque o processo é muito dinâmico, vamos ver como é que evolui. A responsabilidade diante de situações difíceis foi um dos destaques do discurso. Colombo também falou sobre a força dos catarinenses e o esforço conjunto da gestão para que o Estado siga no caminho rumo ao crescimento. Ao final, o governador terminou a mensagem fazendo um belo agradecimento. Não é um tempo de baixar a cabeça. Não nos deu dado o direito de nos desanimar. Não temos espaço para parar. A gente tem que continuar lutando. É esse o desafio que a história impõe a todos nós neste momento. Eu, que já vou para o final da minha missão aqui, quero dizer do fundo do coração, o meu agradecimento pela amizade que construímos ao longo do tempo, pela compreensão dos momentos mais difíceis, pelas ações que nós desenvolvemos juntos. Harmonia, solidariedade, amizade, não é um sentimento pessoal, é um sentimento que se partilha e que, se os outros não tiverem o mesmo desejo, ele não acontece. Eu acho que nós juntos conseguimos construir, por Santa Catarina, um sentimento. Briga política não constrói pontes, nem hospital, nem escolas. E não impede que se pense diferente. A harmonia política não se impede que se pense diferente e que se possa dialogar. Do fundo do coração, muito obrigado pelo que vocês fizeram e fazem no apoio às ações de governo e pelo povo de Santa Catarina.